Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Bom, esse dia me perguntaram aí no YouTube Hoje é quinta-feira, deixa eu me apresentar Meu nome é Jair José Pereira Faço vídeo aqui da cidade de Lozano, na Suíça Moro aqui, sou brasileiro, morava em Curitiba Na verdade morava em Campo Mago, né? Pertinho ali de Curitiba E faço vídeos do meu dia-a-dia Trabalhava como caminhoneiro no Brasil Vim pra Suíça, tô morando aqui Por enquanto, apenas estudando e me adaptando ao país E em alguns vídeos me perguntam O que que leva, às vezes, a gente Escolher um lugar desse Bom, primeiro tem meus motivos pessoais Outra, a segurança num lugar desse, né? Hoje é quinta-feira de manhã, tô fazendo minha caminhada Vocês podem ver que já tô bem suado E resolvi fazer esse vídeo aqui Mostrar um parque aqui Que eu costumo fazer caminhada Olha, olha que árvore bonita Aquela árvore ali, gente Saliu uma Nogueira, né? Que nós é um pé de nós Muito antigo E, gente, isso aqui é muito seguro Você vê que mulher, menina Andando por aqui Com um iPhone na mão É muito seguro andar nesses lugares aqui Nunca se ouve falar de nenhum tipo de De ataque ou crime Ou qualquer coisa nesse sentido E o lugar é realmente espetacular Vou mostrar aqui em cima um pouco Talvez fique um pouco a imagem Não muito estabilizada Por causa da De eu estar andando Mas acho que vai dar pra Pra notar um pouco Aqui algumas especificações sobre a árvore, né? Que muitos bichinhos vêm ali e comem E é pra preservar Essa aqui é uma área que está cercada Até em recuperação Acho que foi Tirada uma árvore morta ali Alguma coisa Ali tem mulheres Muitas mulheres fazendo caminhada aqui Aqui em cima você consegue ver o lago O Laco Le Mans Esse lado que vai Daqui até Genebra Muito bonito Olha a vista daqui pra fazer corrida Top, né? Mas não é só aqui não, viu? Tem bastante caminhos aqui no meio do mato Exercício pausado Exercício retomado E o pessoal faz caminhada aqui Inclusive eu Aqui tem É muito gostoso Você escuta os passarinhos Respira gostoso E E como eu estou muito gordo Eu vou Emagrecer um pouco, né? Porque já está na hora Nessa idade aí é bom cuidar da saúde Não tanto pela Pela estética, mas Mas pela saúde Faz uma semana que eu comecei Minha caminhada aí Todos os dias Levanto cedo e faço Uma hora de caminhada Seis Comecei com dois quilômetros Já estou com sete quilômetros Rodado Então pra mim Está sendo muito bom Estou viciado em andar agora Já comecei a dar umas corridinhas Olha aqui Que lugar bonito, né? O pessoal vem brincar aqui Olha aí, ó Que árvore maravilhosamente linda, né? Gente, é muito Tem, às vezes, uns pescoços de mola Que vem aí, rapaz E deixa algum lixinho Mas Não é muito comum não, viu? Mas jovem Já viu, né? Olha ali Tem uma latinha de Red Bull Uns latinhas de cerveja aqui no chão Pra emporcalhar um pouco Mais comum Tem duas Três latas de Heineken aqui Duas estão lacradas O pessoal deixou aí Exercício pausado Não, não vou beber não Rapaz, tá com vontade De tomar aquela Rádica ali Que essa aqui Tá geladinho, viu? Olha só que bonito Aqui eu tenho a vista do Do lago Lá embaixo O Lá Clemã Que dá pra fazer uma Umas fotos bonitas aí, ó Olha que legal, né? E pro outro lado Aqui ali em cima Aqui não dá de ver Mas ali no outro lado Você tem a vista pra montanha Pras montanhas As montanhas Muito legal Olha a outra árvore, menina Vamos ir caminhando lá embaixo Sem problema nenhum Caminha aí no meio do mato É muito seguro, gente Muito seguro Não acontece nada Ninguém te rouba Ninguém te ataca Ninguém faz nada Então É um lugar que você pode Praticar seu esporte Suas caminhadas Você pode deixar Se eu deixar esse telefone Ali em cima da mesa Ali, ó Ninguém vai pegar Pode passar 20 mil Pessoas aqui Olha, é raro Pode ser que numa eventualidade Aconteça isso Mas é muito difícil São árvores aí Castanha Tem carvalho Tem umas árvores bonitas Ah, ó Vou falar pra vocês O cara deixou um boné aqui, ó Ó, pra vocês verem Alguém juntou Colocou no alto Tá novinho Não tem Não tem Nenhum tipo de defeito As pessoas não pegam O que não te pertence É um princípio É educação É diferente É gostoso Saber que isso É legal Se eu esquecer Meu fone de ouvido Aqui, como já aconteceu Em cima dessa mesa Que amanhã eu posso voltar aqui Ele vai estar aqui Ninguém vai pegar Essa é a grande diferença Tem vários caminhos aqui, ó Meu corpo já tá esfriando E eu vou caminhar Vou dar pra mostrar pra vocês E daí, o que vocês acharam? Gostaram aí? Bonito o parque aqui de caminhada Tem vários parques A preservação da natureza Saúde É muito saudável É gostoso andar É gostoso caminhar É gostoso se sentir seguro Beleza? Vamos lá então Deixa eu virar aqui Galera Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal Agora no verão Vai ter bastante novidade Pra vocês aí Exercício retomado Ah, quero alertar vocês aí Que Agora esse mês aí Dia 23, 24 Eu vou na festa De Interlaki A festa Truque Vocês vão ver Exercício balzado Ano passado eu me decepcionei Porque eu filmei pra vocês Fui lá Me sacrifiquei Não apreciei nada Filmei Ninguém Curtiu Ah, quer ver caminhão Quer ver caminhão E ninguém curtiu Fui lá Filmei todos os caminhões Mais top da Europa A coisa mais linda lá Fui lá ver esses vídeos lá Mil visualizações Ninguém curtiu O que vocês querem? Não dá pra entender Se filma parque Se filma cemitério Filma igreja Filma estrada Filma Não tá bom Filma a vila Nunca tá bom Agora eu vou lá Filma caminhão Vamos ver Dia 23, 24 Vou fazer live Já reservei o hotel Já tá pago lá Vou fazer live Ao vivo Com vocês Mostrar os top dos caminhões Modelos novo Da Volvo Da MAN Da MAN Da Renault Da Scania Muito caminhão São 20 km Assim em círculo De caminhão Que vai ter lá A maior festa Turk Da Europa Chama-se É lá Interlaken Já estive lá Então aguarda Cadê os vídeos Cadê os vídeos de caminhão Vou mostrar Exercício pausado Tem muito problema de pólen Pólen aqui nessa época Tem gente internada Muito pólen forte O pessoal passa muito mal Não sei o que é Um negócio O pessoal fica alérgico É super complicado Tal do pólen Beleza galera Olha Um abraço pra vocês Tudo de bom Fica aí com Deus Dá um joinha no vídeo aí Tá Bom pessoal Aqui é a parte de baixo Do parque Já Exercício pausado Eu desci Lá Vindo lá de cima Aqui ó Aqui é permitido o cachorro Você pode passear o cachorro Aqui Tem a plaquinha ali Aqui tem a Exercício Umas mesas de De ping pong O pessoal jogar Se divertir Lembra bastante O parque Barigui Né Mas Esse dia Estava ouvindo na rádio A rádio Banda B Que é a rádio AM Lá de Curitiba Que passa a notícia Cara Tá impossível Caminhar lá Viu Exercício Muito 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 Ataque Assalto Se pegaram Atacaram o cara Facão lá Rapaz No parque Lá em Curitiba No estado do Paraná Olha aqui tem uma fontezinha Os cachorros bebem água Exercício pausado Bastante antigo E aqui o que não pode Deixar resta na grelha Queimando É Som muito alto Lixo Carro Essas coisas Aqui você pode Fazer seu churrasco Aqui ó Claro que ninguém vai pôr Essa carne Aqui em cima Desse negócio Aqui né Sabe Deus Que já queimaram Exercício pausado Mas eu não sei Tem uns corajosos Que botaram Seria ideal Você fazer O fogo Ali Você traz a lenha Faz o fogo E traz Sua própria grelha Coloca ali Só fica aqui Aqui tem mais um Uma subidinha Cheio de caminho Aqui gente Gostoso Pra caramba De andar Exercício retomado E não tem perigo Eu me assustei Com uma mulher Andando aqui Eu ia no meio de sinal Acho que No meio de mato Olha O resto de carvão Muito legal Mas é melhor Não ir muito pra lá não Tem uma quadrinha De basquete Aqui Ó Vou dar uma olhada Ali Muito legal Aqui Essa é a parte De baixo Aqui Uma cestinha Gente Muito bacana Bora caminhar Eu estou retornando Já da minha caminhada Dá um joinha No vídeo Se inscreve no canal Curte Vai ter mais aí Tá bom Bom dia Quantos aviões cruzam No céu Olha A paz do céu É uma briga De avião Olha só Muito legal Esse horário É doido Viu Ali é tudo Raço de avião Estão jogando No pó Pra dominar A humanidade Pra deixar A humanidade Mais Mais pacífica Ó A nuvem Tóxica Isso aí É pra Deixar o povo Mais calmo Teoria da conspiração Muito louco Né Tchau 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 Tchau